Depois de quatro tropeços seguidos no campeonato alemão, o Bayern de Munique voltou a vencer nesta sexta-feira. Em casa, o time bávaro goleou o Bayern Leverkusen por 4 a 0. Na abertura da oitava rodada, o jogo serviu também para encerrar outro jejum. O senegalei Sadio Mané, que passou cinco jogos sem marcar pelo Bayern, fechou a contagem. Leroy Sané, Jamal Musiala e Thomas Müller fizeram os outros gols.